Música O índice de criação de bezerras leiteiras nacional, promovido pelo Alta Cria, leva em consideração a eficiência de colostragem, ganho de peso do nascimento ao desaleitamento e a taxa de mortalidade das fazendas participantes do programa. Anualmente, os cinco propriedades com o melhor desempenho nesses quesitos são premiadas com o Troféu Alta Cria. Desde 2017, quando esse programa foi criado, as fazendas que aderiram ao programa modificaram substancialmente a criação de bezerras, reduziram as taxas de mortalidade, introduziram novas tecnologias, então é ganho para todo lado. Para nós que estamos na universidade, é um ganho enorme em ter números para que a gente possa avaliar, ver as práticas que estão sendo executadas, quais são as dificuldades e aprender com o dia a dia de cada fazenda. Quando a gente compara os nossos resultados no Brasil com os resultados dos Estados Unidos, obtidos pelo Ministério da Agricultura americana, a gente fica muito feliz que nós vamos ver números na criação de bezerros que são muito bons e muitas vezes melhores do que os números americanos. Se nós olharmos a colostragem nesse grupo que participa do Alta Cria, nós estamos melhores do que o padrão ouro internacional, que coloca lá que 40% dos bezerros devem estar bem colostrados. No Alta Cria já estão 68% dos bezerros que estão bem colostrados, estão na categoria excelente. Então isso é fantástico, mostra um grupo diferenciado de produtores, de fazendas e com certeza de melhores matrizes no futuro. A fazenda que tem uma recria ineficiente, hoje ela está sendo impactada de forma muito profunda nos seus cursos de produção. Com o programa a gente consegue ter informação de alta qualidade, um benchmark de dados muito interessante, consegue parametrizar para a gente onde é possível a gente chegar na criação, com bons exemplos, já que a gente fala de um grupo seleto de fazendas que participam do programa e que buscam a cada ano se desenvolver mais, melhorar processos e com isso ser cada vez mais eficiente. No dia de campo realizado na fazenda Santa Luzia, em Passos, Minas Gerais, os participantes que mais se destacaram foram eleitos e receberam premiação. Esse ano a gente teve a surpresa de uma fazenda que nunca tinha participado do índice, que é a fazenda São João Turutaip, uma fazenda próxima a Belo Horizonte, na região de Sete Lagoas, que mostrou para a gente que ao investir na criação de bezerras leiteiras, o resultado foi colhido. Então ficou muito bacana, a gente tem aí os top 5 fazendas, entre elas a fazenda Cobiça, a fazenda Agrindos, que são fazendas que criam muito bem as suas bezerras. Então mais um ano a Alta Cria vem trazendo novidade, colocando aí o nome das principais fazendas como referência na criação de bezerras leiteiras. Desde o início da Alta Cria eu faço parte desse programa. Para mim o ano passado foi muito gratificante ganhar o primeiro lugar, não que eu faça questão, mas é para mérito em cima do trabalho que a gente faz. E foi muito gratificante poder passar esse prêmio para outra pessoa no dia de hoje. Essas experiências valem muito a pena para mim no dia a dia da fazenda. É muito difícil conquistar, é um trabalho muito árduo, então a gente vinha vendo que estava evoluindo, mas não nessa magnitude. Então o prêmio vem para consolidar mesmo, para a gente enxergar e ver que realmente está andando para frente. Estamos evoluindo muito, então nós estamos muito felizes. Com o surgimento do Alta Cria começou a se criar parâmetros. Com a criação dos benchmarks, a gente poder comparar o que as outras fazendas estão fazendo, começou a forçar os produtores a melhorar. Eles começaram a perceber que era possível ter alto desempenho em recria, alto desempenho em bezerreiro. As fazendas pararam de achar normal ter diarreia, é normal morrer em bezerro, porque achou que todo mundo era assim. Então a partir do programa, a gente começou a ver grandes exemplos de desempenho, de eficiência e o produtor começou a ver que era possível. Com pequenos ajustes, com melhoria de manejo, com melhoria de instalações, começou a ver que era possível alcançar bons números e correr atrás deles. O Alta Cria tem um grande diferencial de a gente conhecer os nossos próprios dados. Esse levantamento que é feito dos produtores da realidade é muito importante, porque a gente pega bons exemplos, vê como a gente está em relação aos outros e busca sempre melhorar. E o benefício é para a criação de bezerras. Cada vez a gente está criando melhor as nossas bezerras, que vão ser as vacas do futuro. Então o ganho é da pecuária como um todo.